Deputado bancada junto Luiz Roberto ratou declaração ne e a Parlamento Nacional sexta semana ne. Luiz Roberto explica, mas que chefe bancada declara junto apresenta candidato onde representa Parlamento, mas bem-vide ne considera mudar declaração pessoal no lalore bancada nianaran. Também vice-segundo presidente do Parlamento, Nehateten, bancada junto lá e candidato, mais bem apoiu de kandidato husi bancada selu. Também dizia que nós precisamos de kandidato husi bancada selu. Então nós precisamos de kandidato husi bancada selu. 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 Se não terem kandidato, eu não tenho kandidato husi bancada, eu não tenho kandidato. Eu não tenho kandidato. Eu tenho kandidato, eu sempre lato. Não é impossível para a atual comprensa. Com o petrofila falha, bancada boa, é impossível. Tuira agenda, Parlamento Nacional se ralou a eleição para representante, Parlamento Nacional e Aconselho Imprensa e a segunda ONMai. Celestina Teles, Elio Gayo, GMN.